Olá pessoal, hoje eu tenho uma coisa diferente para falar para vocês, eu estou em um evento bem diferente hoje, um evento sobre audição Vou passar um vídeo aí para vocês verem quem é a pessoa que promoveu esse evento e as empresas que estão aqui hoje, beleza? Acompanhe aí! Histórias que ouvi por LAC Lobato LAC tem um blog que está comemorando 10 anos de história E aí hoje está aqui um evento muito bacana, várias empresas, a Áudio é a empresa que me trouxe para esse evento A Áudio, a audição é a nossa paixão E eles fazem diversos aparelhos, soluções aí para quem tem dificuldade de ouvir, dificuldade auditiva Olha só o aparelho que legal, pequenininho, fica super discreto, fica atrás da orelha É realmente muito bacana esse universo que eu estou descobrindo hoje E eu queria falar uma coisa para vocês, dá uma olhada nesse livro É um livro da LAC Lobato e Eduardo Suarez Eu li o livro rapidinho, porque ele é um livro infantil E eu me emocionei, é muito bonitinho Então, conta a história de uma menina que tinha a audição perfeita até os 10 anos E acordou sem ouvir a mamãe, sem ouvir mais nada E ela viu o mundo dela caindo, mas depois ela descobriu aparelhos auditivos Algumas soluções fizeram com que ela voltasse a ouvir E ela hoje é, na verdade é a história da LAC Lobato, uma história muito linda E eu quis compartilhar isso com vocês Então, esse evento que eu estou hoje, fala 10 anos de histórias Aqui, 10 anos de histórias Essa é a LAC, LAC Lobato E aí vai contando toda a história dela Ela tem outro livro também Desculpe, não ouvi Então é isso, pessoal Esse é o nosso mundo E aí tem umas mesas aqui, de alguns apoiadores do evento Olha só, que legal Aparelhos auditivos, todos os tipos Acessórios É um outro universo que eu não conhecia E hoje eu estou aqui com essa empresa, que é a Audio Eles que me trouxeram para cá, para esse evento E olha que bacana Essa é também outra empresa deles Muito bacana, gente E eu sou o palhaço que tu Eu quis mostrar isso para vocês E queria agradecer também Pela minha profissão Agradecer a Deus por eu ter essas oportunidades Porque é o seguinte Às vezes a gente Nessa profissão que eu tenho Eu acabo conhecendo pessoas diferentes Diariamente Lugares E universos Totalmente distintos Esse universo Para mim Totalmente novo O universo Eu sabia que já existia Mas hoje teve as tecnologias todas Os aparelhos auditivos E eu estou aqui envolvido nesse evento Hoje E queria agradecer também Ao universo A Deus Por essas oportunidades Beleza? Um beijo para você Ah Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho das notificações E a gente sempre vai trazer vídeos para vocês O evento acabou agora aqui Da Laclobato Porque assim Para vocês entenderem Ela ficou 26 anos sem ouvir Então depois que ela fez o Implante coclear Que é um aparelho que eles colocam Faz um implante também Na cóclea Aqui no Dentro da cabeça da gente Aí ela começou a ouvir E comunicar E aprender inglês E fazer várias coisas Talvez isso possa ajudar Alguém aí Que de repente tem um filho Ou alguém na família Que às vezes está com algum Problema de audição Problema de ouvir Aí de repente Fica essa dica também Existe um implante coclear E muitas vezes pode ser feito Até pelo SUS também Então é mais um Um recadinho para vocês Hoje teve esse evento aqui Foi muito bacana E obrigado pessoal Obrigado por acompanhar Meus vídeos E meu canal Um abraço a todos vocês Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON